Pessoal, se preparem, porque essa daqui vai ser uma poderosa novidade, por dois motivos. Primeiro, porque nós vamos ter nessa máquina, nesse primeiro momento, uma recarga fácil da tag. Então, qualquer pessoa que tiver números da tag, poderão recarregar nas nossas maquininhas. Mas a tag foi além. Nós estamos trazendo a tecnologia 5G para as nossas maquininhas. O que você quer dizer com isso, Wilson? É simples. Cara, você vai poder ter um ponto de venda em qualquer lugar com essa maquininha. Porque se a pessoa quiser fazer a compra do Insim, imagina, ela tem um chip físico, ela quer sair do chip físico e quer iniciar no projeto com o Insim. Ela pode fazer isso em qualquer ponto de venda que tenha uma maquininha da tag. Ela vai poder fazer a leitura do QR Code em nuvem, vai poder fazer nessa mesma maquininha o pagamento, a recarga e ela sai do estabelecimento com o recibo completo de toda a operação que ela fez em tempo real. Isso quer dizer o quê? Porque mais venda e mais dinheiro para o seu bolso, você que é empreendedor, você que é como o Tony, que quer sair na frente, que quer fazer uma coisa realmente diferenciada no seu negócio, você vai para cima e esse negócio vai ficar realmente interessante. Então, a TagPay vai trazer os gigapontes para você de uma forma simples. Você vai conseguir fazer recargas, ativar linhas, tudo isso de uma forma simplificada.